Aqui pessoal, estou mostrando aqui a arte do nosso amigo Bully, ele está aqui, é o artista da cidade, ele faz jipe, faz trator, tudo caseiro, cargueira também, vou mostrar agora o tecido que ele fez, hein Bully, tu já fez mini trator, o que mais? O jipe, e agora a cargueira, e o avião, lembra do avião? Agora nós temos que fazer o avião, olha pessoal, falta apoio para poder fazer mais coisa, esse dia ele transformou o Uno em uma picape, vou mostrar aqui embaixo pessoal, o reforço que ele fez aqui, vou mostrar bem perto aqui, isso aqui é grosso, então pega peso mesmo, se fosse uma coisa simples, que pega fogo peso, não colocava isso aí, né Bully, não precisava, olha pessoal, Que graça isso? Aquilo é forte também, né? Mas é só mais esse aqui, Bully? É, isso aí, Bully. Vou mostrar por baixo aqui pessoal. Aquele é mais para passeio, isso aqui é para trabalhar. Para passeio, isso aqui é para trabalhar. Isso aqui é para trabalhar. Olha pessoal, eu estava conversando aqui agora com ele, essa semana ele botou 700 quilos, e não tinha, não tinha, esse reforço não tinha pessoal. Não tinha esse reforço, ele fez depois, entendeu? Ele viu que precisou, que precisava, né Bully? É, precisava. E tu fez isso aqui também, não foi? Foi. Para poder aguentar. Esse reforço aí também. Aqui ó, fez agora também. Aí tu falta pintar, né Bully? É, pintar é fazer as carenagem aí. Uhum. Aqui está carregado, né? Tu vai para a zona rural agora, né? É, agora vou levar as estacas aqui. É partida pessoal também, ó. A bateria aqui em cima. É isso aí, mais uma arte do nosso amigo Bully. O jipe está ali dentro. O jipe está bagunçado. Está bagunçado. É. E o mini trator está na roça. Está ali, está na roça, está reformado. É. É isso aí, Bully. Obrigado aí, viu? Valeu, irmão. Mais uma arte aí. Valeu. Isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha aí, viu? Para ajudar o canal e também ajudar nosso amigo Bully. É, isso mesmo galera. É isso aí. É. Tchau, tchau.